Olá, eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Entender Direito. Hoje nós vamos falar sobre os juizados especiais da Fazenda Pública. Eles estão previstos na Lei 12.153 de 2009 e integram o sistema de juizados especiais. E quem está aqui comigo para conduzir essa conversa é Fátima Ochoa. Tudo bem, Fátima? Tudo bem comigo, Tiago. E com você, tudo bem? Tudo bem. Que bom. Então, pessoal, nos dois programas anteriores, nós destacamos dentro da série sobre juizados especiais, então nós destacamos os juizados especiais cíveis e os juizados especiais criminais. Hoje nós vamos falar sobre os juizados especiais da Fazenda Pública, como o Tiago Gomidi já falou, né? E os nossos convidados para esse bate-papo de hoje já estão aqui com a gente. Fábio Porto é pós-graduado em Direito Privado na Universidade Federal Fluminense, mestre em Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, juiz de Direito e professor universitário. Ele também é autor de livros e artigos jurídicos, juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça e ex-integrante das Turmas Recursais da Fazenda Pública e Civil do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Fábio Porto, muito bem-vindo ao Entender Direito. Muito obrigado. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Espero poder contribuir aí para esse brilhante programa. Nosso outro convidado do Entender Direito de hoje é João Luiz Ferraz, que é mestre em Ciência Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, juiz de Direito, titular da 10ª Vara da Fazenda Pública da Capital. Seja muito bem-vindo ao Entender Direito. Olá, é um prazer estar com os senhores aqui, com o doutor Fábio, colega meu magistrado amigo, colega de concurso. Prazer poder estar aqui com os senhores no dia de hoje. Doutor João Luiz Ferraz, o que podemos entender como Fazenda Pública? Esse termo Fazenda Pública é relacionado, sempre ligado, à ideia da pessoa jurídica de direito público interno, que pelo Código Civil, no artigo 41, são classificadas como pessoas de direito público interno, a União, os Estados, os municípios, e também as respectivas autarquias e fundações públicas, que têm natureza pública, se regem por um regime público de direito, ao contrário, justamente em contraposição às empresas privadas, que já vão mais ali relacionadas ao direito civil, enquanto as empresas, as pessoas jurídicas de direito público interno, já estão mais ligadas ao direito administrativo, normalmente são o direito administrativo que baliza a atuação das pessoas de direito público interno, ou seja, a Fazenda Pública, enquanto mais o direito civil, o direito empresarial, enfim, o direito privado vai reger as pessoas de direito privado. Doutor Fábio, e sociedade de economia mista, entra nesse conceito de Fazenda Pública? Eu acho que, como explicou bem o João, primeiro, um prazer aqui estar com o meu amigo, meu colega de concurso, meu oráculo aqui, doutor João, mais ou outra a gente tira dúvida, então é um prazer dividir aqui essa mesa virtual com ele. Como disse o João, Fazenda Pública é um termo amplo, utilizado em referência, muitas vezes a administração pública direta e indireta, eu acho que aqui é o X da questão, a gente fazer a distinção do que é a administração pública direta para o que é a administração pública indireta. Então, abrange a administração direta, a administração pública direta, os entes públicos, também chamados de entes políticos, como, por exemplo, União, o Estado, Distrito Federal e o Município, ao passo que a administração pública indireta ela é formada pelas autarquias, fundações, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Mas só que essas duas últimas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas, embora integrem o conceito de administração pública indireta, não ostentam necessariamente natureza de direito público. Então, elas se revestem na condição de pessoas jurídicas de direito privado, cujo regime estão subordinadas, como o João já tinha explicado anteriormente. Então, nesse passo, a gente pode dizer que o conceito de administração pública indireta, ele é mais amplo do que o conceito de fazenda pública, porque abrange todo o leque desses entes que estão coligados. Então, na visão estrita do sistema de juizados especiais da fazenda pública, a sociedade de economia mista para os fins da lei de regência, ela não está englobada no termo fazenda pública. Doutor João Luiz, e o que é julgado nos juizados especiais da fazenda pública? Olha, a lei, desde a 9.099, que instituiu o juizado, não de fazenda, mas o primeiro juizado implantado no país, os juizados comuns e cíveis, que não envolviam a fazenda pública, sempre o fator predominante de definição de competência de juizado, de uma maneira geral, isso depois foi repetida essa ideia nos juizados da fazenda, o juizado federal, como os juizados estaduais de fazenda, o da 12.153, 2009, que é o que nós estamos hoje debatendo, sempre girou em função, como fator predominante de estabelecimento do que seria julgado ou enjuizado, o valor da causa. A Constituição fala dos juizados para julgarem as causas de menor complexidade, não define o que seria a causa de menor complexidade. E o legislador nacional, ao regulamentar a Constituição e criar os diversos juizados que existem no país, sempre optou como fator determinante da causa de menor complexidade e o valor da causa. Então, no caso, por exemplo, dos juizados especiais da fazenda pública, previstos na lei 12.153, 2009, ela estabeleceu como as causas que seriam julgadas nesses juizados, aquelas de valor até 60 salários mínimos, e que envolvam, claro, como dissemos, ele é um juizado de fazenda, ele ao mesmo tempo é uma justiça especializada em razão da pessoa, do réu que irá ser demandado, que no caso é a fazenda pública, que como nós já explicamos, o doutor Fábio, e eu tinha falado também anteriormente, inclui, nesse caso, estados e municípios, e suas autarquias e fundações, e também as empresas públicas. Então, desde que a causa seja de valor até 60 salários mínimos, e tenha como réu ou a fazenda pública ou uma empresa pública, essa causa é sujeita ao julgamento dos juizados especiais da fazenda. Eu acho que isso vai ser importante, por resto, entender o sistema de juizado, ele é formado por um microsistema, e esse microsistema, ele é amparado numa série de normativas. Então, como disse o doutor João há pouco, a primeira norma que surgiu, e tem aí reflexo na Constituição, no artigo 98, inciso 1, é a que criou os juizados especiais, cíveis e criminais. Quando a Constituição determinou isso, ela usou uma expressão, menor complexidade. Então, todo o sistema de juizado, ele está pautado sobre uma lógica, a menor complexidade. Por que isso é regente no sistema? Por um motivo muito simples. O sistema de juizado, ele tem como os princípios, oralidade, celeridade, simplicidade. Então, a ideia é que você consiga resolver tudo em um único ato presencial, um único ato, em que se usa da oralidade, para que as partes possam chegar à solução daquela demanda posta em juízo. Então, essa menor complexidade, também, embora, eu diria, implícita, ela está regente em todo o sistema de juizado. E, a princípio, também, no sistema de juizado da Fazenda Pública. Então, acrescentando aí ao que o doutor João bem apontou, eu diria que também tem que se analisar a complexidade da causa. Por quê? Porque, por ser um rito celere, por ser um rito especial, por ser um rito que deve ser simples e oral, causas de grande complexidade não poderiam estar sendo julgadas nesse segmento de justiça que pretende ser, e é, de fato, a porta de entrada para o judiciário, para as pessoas do povo, que, muitas vezes, nós vamos, eventualmente, até discutir isso um pouco mais à frente, dispensa até a presença do advogado. E se dispensa a presença do advogado é por uma razão muito simples. é que é um rito circunscrito a uma determinada, a um grupo de matérias fixadas em lei e que não podem, não devem ser expandidas ou exageradamente amplificadas, justamente para que não se perca a sua essência. Era só esse acréscimo que eu gostaria de fazer, porque ele vai influenciar nossas ponderações para daqui para frente. Muito bem lembrado, doutor Fábio. Inclusive, a gente está fazendo uma série sobre os juizados especiais e os últimos dois programas trataram justamente dos juizados especiais cíveis e os juizados especiais criminais, como o senhor acabou de ressaltar. Ainda com o senhor, doutor Fábio, a lei 12.153, a que nos referimos neste terceiro programa da série do Entender Direito sobre Juizados Especiais, Essa lei de 2009 também elenca o que não está incluído nas competências desses juizados especiais da Fazenda Pública. Eu gostaria que o senhor detalhasse quais são essas exclusões. É, exatamente. Essa matéria de exclusão ela vem ao encontro do que eu acabei de mencionar. Por que ela excepciona? Ela excepciona essa série de matérias, então está lá no artigo 2º, parágrafo 1º, não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ações de mandato de segurança, desapropriação, divisa e demarcação, ações populares, improbidade administrativa, execuções fiscais, demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivo, as causas sobre bens imóveis dos estados, distrito, federal, municípios, autarquias, fundações públicas a eles vinculadas, as causas que tenham como objeto impugnação de pena de demissão impostas a servidores públicos ou sanções disciplinares aplicadas a militares e essa gama de demandas que estão expurgadas da competência do Juizado de Fazenda Pública se justifica justamente pelo ponto que eu mencionei anteriormente. Elas se enquadram num conceito de maior complexidade e que vão desnaturar a essência do Juizado que deve ser um ritoral, que deve ser um rito simples, que deve ser um rito celere, que deve ser um rito concentrado acima de tudo e que se busque a conciliação através de uma solução consensual e isso pode desnaturar por assim dizer a essência dos Juizados de Fazenda Pública. Se também acrescentar aqui o Fábio tocou num ponto interessante como ele esclareceu quer dizer a própria lei já traz ao mesmo tempo implícito apesar dela expressamente não dizer que essas são as causas consideradas complexas mas ao mesmo tempo quando exclui da competência essas causas que ele enumerou já está querendo sinalizar que essas são causas consideradas complexas e por algum tempo se debateu no STJ agora já é até um assunto superado porque é uma coisa que em Juizado Cível se utiliza muito e lá prevalece do Juizado Cível comum do Juizado Especial Cível a questão da complexidade ligar também a questão da necessidade de uma prova mais complexa especialmente envolvendo a produção de perícia e no geral isso acho que prevalece de uma forma geral no Brasil para Juizado Cível esse entendimento que causa que necessite de produção de perícia já seria uma causa tida como complexa e portanto fora da competência dos Juizados mas no caso específico do Juizado de Fazenda o posicionamento do STJ dentro de uma interpretação já da lei 12.153 e da 10.259 tem sido no sentido de admitir de não considerar isso o fato da necessidade da perícia um fato que ensejaria uma complexidade levaria a uma complexidade da causa e tem reconhecido a competência dos Juizados de Fazenda para o julgamento de causas dessa natureza que vai gerar depois toda uma discussão já é a jurisprudência bem tranquila no STJ já há alguns anos mas que certamente tem aí uma consequência para o Juizado de mais morosidade então isso gera um grande desafio nos Juizados de Fazenda de como compatibilizar já que um dos princípios o Dr. Fábio já bem enumerou alguns princípios basilares dos Juizados de Fazenda e um deles como dos demais simplicidade celeridade e como então compatibilizar a produção da perícia é sim uma causa de competência dos Juizados Dr. João Luiz e a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ela é absoluta ou pode ser relativizada o STJ inclusive já se pronunciou sobre isso correto? sim correto ela é considerada uma competência sim absoluta e nos foros em que já haja um Juizado de Fazenda instalado então se por exemplo a parte quer litigar no caso vamos dar um exemplo com marca do Rio de Janeiro Capital onde já Juizados de Fazenda instalados quer demandar nesse foro e a causa for daquela valor inferior a 60 tendo o autor que pode litigar em Juizado com o réu que deve ser demandado em Juizado essa causa necessariamente deve ser proposta perante o Juizado de Fazenda ao contrário do que ocorre com o Juizado Cível em que justamente ela se admite uma opção do autor dele optar pela não eu quero litigar na Justiça comum e não no Juizado no Juizado Cível vale esse entendimento inclusive do próprio STJ mas quando já se envolve Juizado de Fazenda e não então havendo um Juizado instalado na comarca necessariamente aquela ação se for de valor inferior a 60 salários ela deve tramitar no Juizado agora se a causa por exemplo o autor litigante contra a Fazenda pode propor a ação a princípio no seu foro de domicílio então se a pessoa for domiciliada num foro onde não há um Juizado de Fazenda instalado ele não é obrigado a vir a ir a uma comarca ou ir a capital onde há um Juizado de Fazenda instalado para demandar necessariamente lá ele poderá propor a ação no próprio foro de domicílio perante a Justiça comum doutor João Luiz e quais são os conflitos mais comuns apreciados pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública olha o Juizado recebe bastante uma leva grande absorveu bastante das demandas de massa contra a Fazenda e no geral são causas muitas causas ligadas à saúde fornecimento de medicamentos internações também muitas questões ligadas a trânsito multas de trânsito impugnação a multa de trânsito perda de carteira de motorista suspensão do direito de dirigir algumas questões funcionais ligadas a servidor público quando se enquadram dentro do valor de alçada e até hoje em dia algumas questões até tributárias menores menores também já que o Juizado de Fazenda ele não há uma vedação a que contencioso o tributário tramite perante os Juizados então por vezes também até demandas de menor monta um IPVA um veículo que normalmente são valores que estão ali dentro dos 60 salários mínimos então questões que até dessa natureza também se vê bastante nos Juizados Estaduais nos Juizados Especiais da Fazenda regidos pela Lei 12.153 de 2009 Agora com o Dr. Fábio Dr. Fábio as causas que exigem a emissão de precatório elas podem ser julgadas nos Juizados de Fazenda Pública? Sim sem dúvida porque o limite de 60 salários mínimos para alguns estados e municípios eles já entram na regra do precatório então se eventualmente julgado o que tem que se respeitar para fins de fixação da competência do Juizado não é a forma de pagamento se eu vou pagar via requisição de pequeno valor que é o chamado RPV ou precatório o que eu tenho que respeitar é o valor ele não pode ultrapassar 60 salários mínimos no momento do ajuizamento da demanda então respeitado isso sim é possível que em algum município por exemplo que o requisição de pequeno valor existe uma liberdade constitucional até um determinado ponto do estado e do município regulamentar vai se sujeitar ao pagamento por essa via específica do precatório que é como a Fazenda Pública de regra quita seus débitos para com as demandas ajuizadas só complementando é uma questão acho que um ponto interessante que o Fábio voltou voltando um pouquinho na questão da competência tanto a questão do precatório em si mas na questão da competência que esse valor de alçada dos 60 como o Fábio bem disse isso é uma verificação no momento da propositura da ação mas isso o próprio STJ também já reconhece o que eventualmente depois lá na frente o cálculo de execução pode superar os 60 salários mínimos seja porque por questão dos juros do tempo da demanda e às vezes aquela causa que no momento inicial estava próxima dos 60 mas por conta do momento em que transita em que se vai executar aquele valor da dívida já cresceu em função dos juros e já superou 60 isso não vai afetar a competência do juizado a causa continua sendo continua a sua execução perante o juizado e é importante o ponto aí porque também não vai suprimir o direito da parte quer dizer se no curso da demanda já cresceu valores e superou a princípio o valor de alçada do ingresso não significa dizer que a parte que tem direito a receber ela está limitada aquele valor ela poderia sim no momento do ajuizamento então novamente eu faço o juízo prelibatário de exercício funcional de competência no ajuizamento da ação a ideia como dito é que essa ação seja célere que isso seja julgado num tempo razoável que é o que prevê inclusive o princípio constitucional da duração razoável do processo mas pode acontecer infelizmente casos em que a demanda leve um tempo para ter a sua execução final concretizada isso acontecendo não impede a parte de receber o direito que ela tem relativo a juros correção monetária incidente sobre esse valor foi bem pontuado João bem lembrado doutor João Luiz e em regra os prazos contra a fazenda pública eles são contados em dobro no juizado especial da fazenda pública essa prerrogativa ela se mantém não em função da celeridade que se quer dar as ações então tem uma regra expressa dizendo no artigo 7º da DEI 2153 dizendo que não vai haver prazo diferenciado para a prática de nenhum ato processual pela fazenda então portanto o prazo dela é o mesmo que seria para a parte que contra ela litiga e os demais prazos eles são regidos pelo CPC então? olha aí é como o Fabio tinha falado a lei tem as aplicações subsidiárias ela diz que na falta de um regramento nela vai se buscar solução dentro da lei 10259 dentro da lei 9099 e até dentro do CPC mas a prioridade é sempre dentro da ideia de que o juizado é um sistema com uma vida própria então sempre que houver um regramento dentro das normas ou da 10259 ou da 9099 ele vai ter preferência em relação ao CPC dois pontos primeiro a questão dos prazos diferenciados o professor Cândido Rangel Dinamarco há muito tempo ele escrevia chamando o estado como super parte e ele criticava a posição que vinha do código de 1973 consolidando vamos dizer assim posições jurídicas específicas para a fazenda pública e essas posições se refletiam contagem de prazo intimação citação forma de execução e uma série de restrições processuais que se faziam a fazenda pública e lógico naquele momento sob uma perspectiva é bem plausível qual era a perspectiva estava se construindo um modelo de advocacia pública na nação então você não tinha consolidado como hoje se encontra consolidado um modelo de advocacia pública nacional você tem tanto no âmbito da união quanto no âmbito dos estados quanto no âmbito dos municípios uma advocacia pública representada aí advocacia geral da união procuradoria geral da fazenda procuradoria do estado e procuradoria dos municípios e as suas procuradorias autárquicas procuradoria do nss por aí vai você tem hoje um modelo consolidado então o legislador pensou o seguinte olha a realidade que a gente vive hoje não é mais a realidade na elaboração do código buzaide a gente tem que pensar e ver a realidade sobre a lente atual e daí porque não existe mais essa forma de tratamento diferenciado os prazos são paritários iguais até para respeitar a isonomia dentro do devido processo legal princípio do contraditório e ampla defesa e o segundo ponto que o João abordou com muita propriedade é justamente como eu vou aplicar o sistema de subsidiariedade eu vou sempre no código de processo primeiro não porque que não porque se eu tenho um microsistema e esse microsistema está pautado em leis específicas para tratar desse microsistema a forma mais aderente nos parece de resolver os problemas de eventual lacuna legislativa na lei 12.153 é buscar dentro do próprio sistema então eu vou buscar a 9.099 eu vou buscar 10.259 e não achando solução nelas eu vou ao código de processo e por que que o código de processo é deixado por último por um motivo muito simples porque se quer um modelo de jurisdição diferenciado daquele modelo que nós chamamos de modelo comum que é o que rege no código de processo eu não quero um modelo ordinalizado eu não quero um modelo em que eu tenha que buscar ali o regramento comum eu quero um modelo especial eu quero um modelo pautado nos princípios que a gente já mencionou oralidade celeridade simplicidade informalidade então se eu quero tudo isso eu não posso ir no modelo formal que é justamente o rito do código o código é para ser formal porque aquele modelo ali pressupõe o julgamento de causas primeiro de maior complexidade segundo de causas que de regra eu tenho e preciso ter representação por procurador então eu não posso dispensar em nenhum dos ritos ordinários por assim dizer a representação do advogado não posso já na lei 9.099 já na lei 10.259 já na lei 12.153 eu posso e posso justamente por isso porque eu estou tratando num rito específico num rito céleri num rito informal em que eu tenho a simplicidade como pedra de toque para a solução dos litígios ali colocados e esse então é um um dois vários outros fundamentos existem mas um dois fundamentos a justificar a aplicação subsidiária do CPC em última rácio na aplicação do microsistema de juizado especial doutor João Luiz em que situações os representantes judiciais dos réus poderão conciliar transigir ou desistir essa lei ela traz essas hipóteses sim sim a lei 12.153 no artigo oitavo trouxe regulamentou essa questão que você está trazendo e mas aqui a lei ao contrário da 10.259 dos juizados federais em que lá já se estabelece que nas causas daquela lei o representante judicial da fazenda poderá sempre conciliar transigir desistir aqui na 12.153 o legislador preferiu remeter essa autorização às leis dos respectivos entes envolvidos por que? se imagina e aí é uma questão constitucional dentro da constituição os estados e municípios eles são eles têm autonomia né e o que significa se autorregularem né o que incluiria o poder para decidir afinal em que situações ele vai optar pela conciliação por transigir por desistir de uma ação por exemplo né então o legislador federal aqui na 12.153 preferiu prever né a possibilidade mas sem já previamente estabelecer a deixou a critério de estados e municípios então estabelecerem em que situações efetivamente eles iriam autorizar os seus procuradores a conciliarem transigir ou desistirem e se me permitir aí por favor eu acho que esse é o ponto mais relevante da lei todo todo o sistema de juizado ele está pautado na premissa de que eu vou buscar a conciliação a solução consensual daquele litígio daí porque a primeira audiência é sempre a audiência de conciliação eu busco conciliar e resolver o problema de forma negocial em que as partes cada um cedendo dentro do que é possível um pouco chegam a melhor solução para aquele problema colocado em juízo aonde a gente tem problema aí e aí já começa nesse ponto a maioria dos estados e municípios não regulamentou essa questão o que praticamente inviabiliza inviabiliza a composição no âmbito dos juizados de fazenda pública porque na ausência de lei os procuradores ficam limitados como é que eu vou compor se eu não tenho uma legislação que me autorize a compor ainda que a jurisprudência seja pacífica ele sabe que ele está ele está litigando ali por uma causa perdida que ele não tem a menor condição de ter êxito então seria muito mais interessante para o estado o estado aqui a gente está falando lato senso porque existe um custo toda demanda gera um custo um custo econômico um custo financeiro um custo pessoal porque você tem pessoas envolvidas aí e fora isso há um custo social que na medida em que eu coloco uma demanda que eu poderia resolver de forma rápida para que ela tenha um maior espaço de solução eu estou prejudicando outras demandas que estariam na fila porque está sobrecarregando o poder judiciário então acho que esse é um ponto importantíssimo de ser destacado a necessidade dos entes federados de forma geral de preverem em seus estatutos normativos a possibilidade de compor principalmente para aquelas questões que são extremamente pacíficas na jurisprudência não existe dúvida seja na doutrina seja no âmbito dos precedentes quanto a aplicação do direito material no caso concreto ali da parte e nada obstante isso é muito comum principalmente em juizados a gente vê isso eu lembro na turma recursal era corriqueiro a questão da indenização por férias não gozadas no caso do servidor que se aposentava ora ele se aposentou como é que ele vai gozar férias não existe mais essa possibilidade isso era tranquilo jurisprudencialmente a possibilidade desse servidor que não utilizou aquilo para outros fins de ter indenizado aquele valor não gozado e nada obstante isso isso era julgado no primeiro grau gerava recurso e era julgado no âmbito do segundo grau você veja como a gente está movimentando a máquina judiciária em prejuízo a todos os princípios regentes do sistema de juizado mas o maior e mais importante deles aquele que justamente prevê a solução negocial e esse é o caminho um dos caminhos não é o caminho mas é um dos caminhos para se alcançar a famosa e tão desejada de judicialização se imaginarmos que hoje no judiciário brasileiro a gente tem mais de 76 milhões de ações para um universo de apenas 18 mil magistrados a gente não encontra correspondente no mundo desse volume de demandas em juízo nenhum judiciário no mundo tem per capita a volumetria de processos que o judiciário brasileiro enfrenta então sem sombra de dúvida todos os estudiosos apontam que uma das formas de amenizar equalizar e reduzir essa judicialização é justamente buscando as soluções alternativas são chamadas ADRs Alternative Dispute Resolution quer dizer eu vou buscar uma solução do conflito de modo alternativo não necessariamente precisando ajuizá-lo e se eu fizer eu tento no primeiro step no primeiro momento na primeira etapa do processo buscar a conciliação porque eu mato ele ali e eu acabo com todas as etapas subsequentes doutor João Luiz e como que se dá a sistemática de execução e cumprimento de sentença no Juizado Especial da Fazenda Pública depende do tipo dependendo do tipo de obrigação a ser cumprida ela vai ser uma sistemática de natureza mandamental em relação às obrigações de fazer entrega de coisa obrigação de não fazer em que o juiz expede um ofício aquela autoridade a quem é destinada a ordem que tem o dever de cumprir aquela ordem fixando o prazo para cumprimento da obrigação e não havendo o cumprimento a autoridade que se recusa ao cumprimento pode estar sujeito tanto a eventualmente a desobediência responder por desobediência pela natureza mandamental da ordem mas também sujeita a possibilidade o ente público e até a própria autoridade a aplicação de multa agora em relação às obrigações de pagar aí vai depender do valor envolvido se for um valor sujeito a pagamento de precatório por precatório se for inferior ao valor estabelecido pelo ente para pagamento das dívidas por precatório já que isso hoje é uma possibilidade de cada ente estabelecer esse valor então pode acontecer no município um determinado estado fixar lá na sua lei própria na sua lei local que ele paga por precatório dívidas acima de 20 salários mínimos por exemplo então para aquela dívida acima de 20 esse ente público esse município vai pagar por precatório se for abaixo de 20 paga por requisição de pequeno valor que é um modelo mais simplificado em que se tira um mandado requisitório dirigido àquele ente público ele tem um prazo para pagamento e se não paga essa dívida não deposita no banco depositário o valor da dívida naquele prazo aí o ente público está sujeito ao sequestro da verba que normalmente se faz até pelo sistema do banco central que nós chamamos de penhora online o bloqueio eletrônico e agora isso depende pode mudar um pouco se o réu for uma empresa pública em relação ao pagamento de dívida porque a empresa pública a princípio pelo seu regime de direito privado pagaria a dívida como um devedor uma empresa privada um devedor comum uma execução dentro das regras do CPC porém hoje a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal faz uma distinção e tem dado os privilégios da fazenda pública à empresa pública que preste serviço público então aquela empresa pública cujo objeto social é a prestação de um serviço público de acordo com a jurisprudência do Supremo a ela é concedido também esse privilégio do pagamento da dívida de acordo com a regra ou do RPV a requisição de pequeno valor ou do precatório doutor Fábio assim como nos demais juizados especiais o recurso ele deve ser dirigido a uma turma recursal desse próprio sistema sim o sistema de juizado ele previu o que se chama um sistema de completude em que eu tenho os juízes de primeiro grau e turma recursais que são providas por também magistrados preferencialmente integrantes do sistema para que você tenha uma jurisprudência consolidada e pacificada em termos de sistema ao longo dos anos se percebeu a necessidade de controle de competência da própria turma então o STJ num primeiro momento admitiu o mandado de segurança para que se controlasse eventuais decisões de turmas recursais que extrapolavam a sua competência do contrário você teria uma situação vamos dizer assim não prevista constitucionalmente eles estariam julgando matérias que não seriam da competência do juizado e você não teria outra forma excepcional de controlar isso evoluiu a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça para ensejar a reclamação para esses casos então você entra com a via reclamatória para controlar a competência constitucional ilegal acima de tudo a legal das turmas recursais e o sistema prevê então um recurso e veja o nome é recurso e academicamente se apelidou de recurso inominado justamente porque ele não tem nome é para não confundi-lo com a apelação por exemplo que é aquele recurso que se direciona o julgamento da causa ao segundo grau ao tribunal então se não se nominou esse recurso ele é um recurso inominado julgado na turma ele só cabe um único outro recurso que é o chamado recurso extraordinário em casos de que em casos em que eu tenha a contrariedade à constituição então o guardião da constituição é a corte constitucional nossa corte constitucional é o supremo tribunal federal havendo violação de dispositivo na constituição de acordo de turma recursal ele pode e deve ser controlado via recurso extraordinário a lei 12.153 também introduziu no modelo de juizados o que se chama uma forma de consolidação da jurisprudência que é o pedido de uniformização de jurisprudência isso vai ser julgado dentro do âmbito das turmas recursais tem uma modelagem prevista na lei para que? para que se possa ter a pacificação social o sistema de precedentes isso vem muito lá do chamado direito da comum ló o direito do costume em que se cria nos precedentes fonte normativa do direito então ele é uma forma de resguardar a segurança jurídica e a estabilização da sociedade de modo em que todos saibem ou todos tomam conhecimento que se uma determinada causa que tenha uma situação idêntica aquela que já foi julgada ela vai receber o mesmo tratamento então o sistema de precedentes ele pressupõe isso para que? para que você dê segurança jurídica as demandas e as ações ajuizadas e aí o incidente de uniformização de jurisprudência ele vem justamente para isso porque muitas vezes uma turma pode estar decidindo sobre um direito material A a outra turma B e isso a divergências de julgados entre turmas do mesmo tribunal não é salutar para o sistema isso é prejudicial e isso vamos dizer assim prejudica a imperiosa necessidade de respeito a segurança jurídica porque imagina que o cara vai jogar na loteria se cair com a turma A eu ganho se cair com a turma B eu vou perder não isso não pode ser assim independente da turma que cair a solução jurídica dada se o caso for o mesmo a questão jurídica aposta subjacente é a mesma o direito ali que está sendo discutido é o mesmo a solução tem que ser idêntica e daí então essa criação da lei sobre esse incidente de uniformização de jurisprudência que a meu senti é extremamente salutar ele veio para resguardar o modelo de precedentes embora haja muita crítica na doutrina por parte de alguns dizendo que se criou aí mais uma forma recursal entre aspas no âmbito dos juizados mas a meu senti veio para na realidade preservar a jurisprudência por quê? se não houver divergência esse incidente ele não não vai ter motivo subjacente para surgir mas se houver ele existe justamente para pacificar e uniformizar o entendimento das turmas e até como uma forma de porque o nosso sistema constitucional também em termos de definição da interpretação das normas nacionais ele ficou bem dividido em termos de questão constitucional a interpretação cabe ao supremo a última palavra e questão infraconstitucional questão legal compete ao STJ essa é a ideia da constituição e no entanto isso acabava um pouco quebrado porque o Fábio mencionou bem quando a questão é constitucional cabe o recurso extraordinário mas não havia como a turma recursal não é considerado um tribunal não havia o pressuposto para interposição do recurso especial e portanto para o controle e a palavra final do STJ que no fim é uma forma também de segurança jurídica para o cidadão saber que a mesma causa uma mesma causa vai ter uma mesma solução e não havia um caminho de controle e no fim acabava uma burla constituição no sentido de que cabe ao STJ esse papel de uniformizador da jurisprudência e o tribunal que dá a interpretação última sobre a legislação infracondicional e portanto a lei andou bem e criou esse instrumento de o julgamento de um recurso inominado cabe a turma recursal mas caso essa turma recursal decida em divergência a jurisprudência qualificada do superior tribunal de justiça disso ter instrumentos de controle pelo pedido de uniformização seja dentro do próprio sistema quando a divergência é entre turmas do mesmo tribunal e aí tenta-se essa uniformização que se espera que siga a jurisprudência do STJ via uma turma de uniformização dentro daquele próprio sistema estadual seja pelo STJ quando isso não for suficiente para fazer prevalecer a jurisprudência do STJ vamos dizer duas turmas se reúnem uma decidindo contrária à jurisprudência do STJ e outra seguindo se reúnem e acaba prevalecendo a maioria contrária à jurisprudência do STJ então a lei também estabeleceu uma forma de controle bom então se vocês ainda assim cismam em não seguir a jurisprudência do STJ caberá então um pedido de uniformização ao STJ então a lei criou instrumentos de controle para no fim prevalecer o que é a lógica constitucional o estabelecido na Constituição no sentido de ter um tribunal que dá a última palavra em termos de interpretação do direito infraconstitucional doutor Fábio e no caso de recurso dirigido às turmas recursais há necessidade de advogado nesse caso? no segundo grau para que você recorra você tem que dizer aonde houve a violação jurídica qual o motivo dessa violação jurídica o porquê dessa violação jurídica aconteceu e aí se entende o seguinte olha ainda que no primeiro juízo de valor inicial você possa dispensar o advogado porque você quer aquela solução rápida se a parte ainda assim se insurgir contra a decisão ela precisa ter uma representação para fins recursais por quê? porque aí você está num segundo momento de jurisdição num momento em que você já tem que delimitar qual o objetivo não é uma simples revisão porque a ideia da lei é que o recurso ele não é um rito de passagem quer dizer eu tenho que recorrer em todas as causas não eu recorreria naquele momento e naqueles casos específicos em que eu posso entender por uma violação de algum dispositivo legal e para fazer essa conjugação do que houve uma violação do dispositivo legal ou houve um erro no julgamento o erro em judicando o erro em procedendo você precisaria de uma representação qualificada qualificada significa dizer de alguém que conheça a norma jurídica para dizer se aquele recurso de fato deve ser interposto e pode ser interposto e de que forma ele pode ser interposto e aí a interpretação que se buscar como a gente já falou aqui várias vezes eu não vou repetir é eu vou então na lei 9099 que é a primeira fonte integrativa do sistema de juizados especiais e lá na 9099 o artigo 41 parágrafo 2 se a minha memória não faltar ele expressamente determina que as partes devem ser representadas por advogado em caso elas desejem manifestar um recurso perante as turmas recursais insatisfeitas então com o julgado de primeiro grau então respondendo objetivamente sim é preciso que a gente tenha a representação de advogados para essas causas bom doutor João Luiz Ferraz doutor Fábio Porto para encerrarmos o entender direito de hoje eu gostaria agora de ouvir a opinião de ambos quais são então os maiores desafios enfrentados nos juizados especiais da fazenda pública doutor Fábio Porto por favor pode começar pelo senhor eu acho que os desafios são múltiplos diria que o primeiro deles é a nossa excesso de litigiosidade no Brasil como eu já mencionei a gente tem uma quantidade muito grande de demandas por toda e qualquer coisa o povo brasileiro ele tende a buscar a justiça sempre que se entende violado nos seus direitos então isso gera sem sombra de dúvida um acúmulo de ações muito grande esse acúmulo de ações gera um segundo problema que é o gargalo da estrutura gargalo da estrutura física para atender esse número de demandas então você imagina que cada pessoa tem capacidade de dar vazão a um determinado volume de trabalho mas quando esse volume triplica essa pessoa não vai conseguir dar vazão esse volume de trabalho e o que que isso gera gera a tão falada morosidade na medida em que eu não consigo dar vazão no tempo e na hora desejar aliado a tudo isso a gente tem o problema da escassez de mão de obra estrutura para pulverizar essas essas ações aí ações que eu digo não no sentido de ação judicial mas ações para concretização daquilo que a constituição manda poder dar prestar uma jurisdição em tempo oportuno de forma célere eu acho então que o grande desafio é a gente buscar soluções alternativas ao conflito primeiro ponto então o estado tem que entender que ele tem que dar o exemplo em primeiro lugar não é ele que tem que recorrer imotivadamente não é ele que tem que deixar de apresentar uma solução pelo contrário ele tem que dar o exemplo porque ele é o estado né então ele tem que fazer cumprir a lei em primeiro lugar porque senão como é que ele vai fazer exigir do cidadão o cumprimento da lei se ele mesmo não o faz então com isso a gente poderia reduzir número de demandas se a gente tivesse câmaras de composição né para que o estado resolvesse os problemas que surgem surgem cotidianamente como o doutor João já mencionou para que não se gere essa demanda toda depois disso eu acho que a gente busca o que hoje a gente está chamando de microsistema de justiça digital né o conselho nacional de justiça editou uma série de normativas que possibilitam né uma prestação judicial nessa nessa modernidade ou nessa chamada pós-modernidade em que o cidadão quer fazer tudo na palma da mão ele não quer mais o deslocamento ele não quer mais ir até um determinado local para fazer algo ele quer fazer ali então acho que isso também facilitaria com o que a gente está chamando de desmaterialização do prédio do fórum e a materialização de uma justiça 100% digital uma vez eu ouvi de um determinado ministro que a gente precisa de mais bytes e menos tijolos né se antigamente a presença da justiça era representada pela construção de uma estrutura física hoje não hoje ela já é percebida como um serviço e esse serviço pode ser prestado independente do local em que aquele prestador do serviço se encontre então ele pode sim prestar a jurisdição a distância pode prestar a jurisdição às três horas da madrugada às cinco horas da manhã no horário que ele achar mais conveniente para que atente aos princípios regentes e mandamentais da constituição então minhas poucas palavras sobre esse tema seria isso agradeço aqui já antecipando minha despedida a oportunidade foi um prazer um prazer ainda maior estar aqui com meu querido amigo João colega de concurso amigo de magistratura amigo pessoal e acima de tudo meu grande oráculo a quem quando tenho dúvida eu vou buscar a solução para o problema muito obrigado agora doutor João Luiz Ferraz por favor a sua opinião em relação aos desafios primeiro agradecer as palavras generosas do Fábio oráculo então somos dois porque ele também é meu oráculo também é também trocamos digamos que trocamos boas ideias entre nós e reunimos ambos aqui né que bom grande oportunidade exatamente e acho que o Fábio já colocou excepcionalmente já deu o diagnóstico perfeito aí da questão do sistema dos juizados de fato acho que tem que evoluir bastante na questão da autocomposição explorar a lei que relativamente recente mas não tão nova assim que justamente previu a questão das câmaras de composição amigável pelos entes públicos né acho que isso é fundamental mais conciliação né o juizado está aí para isso né e se possível prévio como ele disse essas câmaras a ideia até que evite a demanda mas também se depois houver a demanda que haja a regulação nós falamos aqui hoje né a lei acabou deixando essa questão da conciliação a critério da lei de cada ente né então é importante que os entes tenham essa noção da importância de se regulamentar e dar poderes aos seus procuradores para conciliarem né isso é dentro do espírito do juizado e porque no fim o fato é aquilo usando aqui uma palavra falando de uma forma bem coloquial os juizados pegaram né então o juizado pegou e isso gerou de fato um volume brutal de demandas nos juizados e isso se não houver esses instrumentos conciliatórios né acaba tornando impraticável e aí frustrando a própria ideia do juizado de celeridade né então acho que isso é fundamental e acho que um outro ponto eu mencionei aqui hoje é a partir da jurisprudência formada pelo STJ de que nos juizados de fazenda cabe sim as demandas que envolvam perícia mas é se buscar soluções né e acho que uma delas há pouco tempo até fiz um teve não lembro se foi num fonage enfim eu até mencionei isso a própria lei dá espaço pra fugir um pouco da ordinalização que eu acho que também é um dos problemas dos juizados de fazenda é se ordinalizar o rito quando a própria Constituição falou o rito do juizado é pra ser sumaríssimo então é pra ser um rito diferenciado e uma das formas talvez que a lei permite né quando há necessidade de perícia é que já se inverta um pouco a perícia ela já precede a própria audiência já se procure é tudo ao mesmo tempo agora né e não aquela coisa vamos fazer audiência daí vai pra perícia que isso acaba alongando também o processo e talvez uma ideia e que há espaço na lei pra isso seja o juiz já de antemão vendo que é uma causa em que vai haver necessidade de uma perícia dando o possível já antecipar essa perícia pra quando se chegar na audiência aquele fato controvertido que demandou o esclarecimento de um perito já esteja solucionado inclusive isso pode ajudar na futura conciliação né então acho que até por isso o legislador quis dar essa possibilidade da antecipação da prova então acho que dentro disso se conseguiria né cumprir mais fielmente o juizado conseguiria cumprir mais fielmente a sua função né especialmente na questão da celeridade tá e mais uma vez muito obrigado obrigado Fátima obrigado Tiago e agradecer ao Fábio um grande amigo realmente colega de concurso estamos sempre juntos foi um prazer estar debatendo com ele aqui hoje tá muito obrigado bem e hoje você entendeu direito sobre os juizados especiais da fazenda pública nós conversamos com o juiz de direito Fábio Porto a quem eu agradeço todos os esclarecimentos prestados aqui hoje na nossa conversa muito obrigado senhores mais uma vez com prazer imenso estar aqui com os senhores agradeço imensamente me coloco à disposição por uma próxima muito obrigado nós agradecemos também a participação do juiz de direito João Luiz Ferraz doutor João muitíssimo obrigada eu que agradeço obrigado a vocês até uma próxima se você quiser conferir novamente este e outros programas e também as duas entrevistas anteriores da série do entender direito juizados especiais basta acompanhar a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça e acessar o canal do STJ no Youtube além disso estamos também em podcast nas plataformas de streaming de áudio e no próximo programa a gente vai entender direito sobre juizados especiais federais que é o último programa da série sobre juizados especiais a gente se encontra tchau 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 Tchau